O Tribunal de Contas do Piauí pediu o bloqueio das contas de 26 prefeituras e 8 câmaras municipais por não apresentarem a prestação de contas ao TCE. O repórter Rony Oliveira tem mais informações. Rony, boa tarde. Olá Sayuri, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a bancada Piauí. Olha só Sayuri, o que acontece é que o TCE solicitou o bloqueio das contas de pelo menos 26 prefeituras e 8 câmaras municipais aqui do Piauí. A gente vai entender um pouquinho por que aconteceu essa solicitação e quais contas foram de fato bloqueadas. A gente conversa agora com a Liana Mello, que é diretora de fiscalização de contas e gestão pública do TCE Piauí. Boa tarde, diretora. Queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre por que aconteceu essa determinação, esse pedido de bloqueio das contas desses municípios aqui no Piauí. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Bem, esse bloqueio faz parte de uma rotina do tribunal, quando nós identificamos a ausência de prestação de contas por parte dos municípios, das prefeituras ou das câmaras, devido a nossa instrução normativa exigir que mensalmente os entes públicos enviem vários documentos para que a gente possa realizar a nossa fiscalização. Documentos esses que são essenciais tanto para o nosso trabalho com o comitante como para garantir a transparência do gasto público. É um trabalho que é feito todo mês, esse acompanhamento, e durante o mês de fevereiro nós identificamos que 26 prefeituras estavam com pendências no envio da prestação de documentos, não só a ausência de documentos, como também o envio de documentos que não estavam de acordo com o que exige a nossa resolução, tanto por parte de prefeituras como de câmaras. Diante da situação nós autuamos 26 processos de prefeituras e 8 processos de câmara. No decorrer do processo, alguns entes já ficaram adimplentes, já prestaram contas dos documentos que estavam ausentes e não foi preciso o bloqueio de todas as contas. Foram bloqueadas das 26 prefeituras, tivemos o bloqueio de 19 prefeituras, bloqueio das contas, e das câmaras eram 8, pedimos o bloqueio de 7. Mas de fevereiro para cá, várias já regularizaram a situação e atualmente nós temos duas prefeituras com as contas bloqueadas. Essas prefeituras que seguem com as contas bloqueadas devem ter as contas liberadas somente após a prestação de contas com o TCE. Existe um prazo para que elas possam fazer essa prestação de contas? Essa prestação de contas nós exigimos ela mensalmente. Então todo mês nós verificamos, faz parte da nossa rotina de fiscalização verificar e fazer essa fiscalização concomitante. Então a prefeitura ela fica com as contas bloqueadas enquanto ela não enviar os documentos que estão ausentes na prestação de contas. Nesse caso, então nesse mês de março, já deve acontecer uma nova fiscalização para saber se esses mesmos municípios ou outros municípios seguem com contas inadimplentes, com a prestação de contas inadimplentes, é isso? Sim, temos agora o prazo final para o envio do balanço geral, que é 1º de abril e posteriormente a esse prazo nós iremos continuar com esse trabalho de acompanhamento concomitante para verificar a adimplência ou não dos documentos que são exigidos. Diretora, muito obrigado por receber a nossa equipe e por prestar esses esclarecimentos que são importantes também, a gente está ciente do que acontece nas prefeituras aqui no Piauí. Eu que agradeço, boa tarde. Sayori, então essas são as informações, como foi dito agora há pouco, duas prefeituras seguem inadimplentes e o que se aguarda é que possam prestar contas dessas movimentações para que as contas bancárias possam ser reestabelecidas, a movimentação possa ser liberada. Sayori. Obrigada, Rony, agradeço também a nossa entrevistada.